Olá, bem vindos ao canal de receita da Avô Marlin e no vídeo de hoje eu vou fazer para o nosso cafezinho da tarde ou da manhã que seja uma rosquinha maravilhosa assada que vai coco ralado e queijo e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos bora para a receita e é isso gente, os ingredientes que vocês estão vendo é esse daqui eu vou iniciar aqui com, eu tenho 300 gramas de polvilho doce já vou despejar aqui tenho 300 gramas de farinha de trigo vou pegar aqui uma pitadinha de sal, vocês vão ver aqui 3 ovos, se necessário depois a gente vai colocar mais porque não vai leite tenho 100 ml de óleo vamos colocando tudo junto aqui, enquanto couber na bacia, vamos lá vou dar uma mexidinha aqui para não é muito fácil e muito gostosa essa rosquinha não vai na máquina, nada, só enrolo ali, põe açaí e pronto tem aqui ó, 150 gramas de açúcar vai dando um monte, tá rendendo já na bacia tenho também ó, um copo americano de queijo o meu seria ralado, mas o meu tá cortadinho porque ele já tava molengo, não tinha como eu ralar mas não importa, o importante é que vai queijo ó, tá ficando bonito o trem tem aqui também, essa colher aqui gente, ela é bem grandona eu tenho uma colher bem cheia, bem generosa olhando assim dá quase que mais, mas uma colher bem cheia de coco ralado sem o... não é doce provável que vai ir bem mais ovo, mas não importa o importante é que não vai leite, eu já vou botar a mão na massa porque essa aqui tem que ser assim mesmo ó, vamos misturando aqui que ela vai dar o ponto se não der a gente quebra mais um ovo, dois, o tanto que for ó, mas fica muito gostosa essa rosquinha ó, tava esquecendo ó, uma colher também boa, cheinha de fermento em pó já vou colocar junto aqui vamos misturar é muito saborosa mesmo, pode fazer que dá super certo e é rápido e é assada né gente, a vantagem que daí fritura já não é todo mundo que gosta de comer uma fritura se bem que é bem mais gostosa a frita, mas essa a gente vai fazer assada agora tá formando uma farofinha ó provável que vai mais os dois ovos que o ponto dela é a gente vai acertar com o ovo ela é solvada tá, também não é massa molha, ela é solvada então tem que prestar atenção porque as vezes tu vai quebrar mais dois, três ovo ali vai colocar e vai passar do ponto então é melhor quebrar um aí colocar, mexer bem, se não dá, tu vai quebrar outro não faça os três já de uma vez só e eu já vou tá quebrando tá, então eu vou mostrar pra vocês eu vou pegar aqui porque é assim mesmo tá gente, não vai se preocupar dizer que não vai dar certo, dá certo sim a vó Marli só vai passar porque dá certo já falei pra vocês que jamais eu vou passar uma coisa que dá errado nunca, ó, vou tirar um pouquinho isso aqui, ó como de costume, se vai estourar o ovo, não sei, ó pronto vamos colocar aqui também se você exagerar na farinha ou no polvilho, provável que você vai gastar até uns oito ovo porque pra acertar é assim mesmo vai colocando aos poucos mas se você quiser uma receita grande se prepara ali pra levar um galinheiro cheio de galinha lá pra aponhar porque vai bastante ovo se você fazer receitona grande e é gostoso, vale a pena mais se na sua cidade o ovo for barato tá bom pra você que aqui pra mim não tá tão barato não ó tá querendo dar ovo, ó tá vendo a parte de cima pelo menos, ó é, as granjas vão saturar se o polvo resolver fazer bastante doce a rosquinha vamos tirar isso aqui, ó ó, já vai pros cinco ovo acertou, ah miserável é desse jeito mesmo e vocês viram trezentos gramas de farinha trezentos de polvilho cento e cinquenta de açúcar, né então você vê que vai vale a pena porque ela rende também uma hora dessa eu vou testar ela com leite, gente ou com água daí eu vou passar pra vocês pra ver se ela dá certo eu vou passar pra vocês se não der, daí se eu não colocar é porque não deu ó, no meio tá se quiser colocar mais queijo também pode pôr quiser usar açúcar baunilha pode pôr, ó vai mais ovo é desse jeito lá vamos nós ó não tirei tudo aqui mas vou tirar, ó prontinho tirei, ó por isso que eu furo o ovo quando vocês veem o ovo arrebentado ali não é porque é estragado porque às vezes vão pensar que é porque eu tiro ali, ó aí ele se torna destruído coitado acho que vai dar vamos ver aí vai ter um que vai dizer assim mas por que você não colocou o ovo você sabe que vai mais é que a gente tem que ir colocando aos poucos, gente não é? eu sei que vai mais mas se eu colocar tudo de uma vez só aí vai que vocês vão fazer e coloco menos ingrediente do que eu coloquei aqui aí coloca aquele tanto de ovo aí dá ruim, né? daí vocês vão culpar a vó Marli, gente não é assim por isso que eu gosto de fazer aos pouquinhos olha só então assim a gente acerta ela com o ovo aí depende, né? então já foram aqui, ó seis ovos e acho que agora deu vamos ver se necessário com certeza já compro uma granja de galinha já deixo ali já reservado quando fazer o doce pra vocês a vó tem um monte de ovo olha só mas agora vai dar agora é questão de sovar ela ó gente, não tem segredo agora tá pronta a massa eu vou cortar os pedacinhos assim, ó e vou enrolar e fazer a rosquinha tô até perdendo a luz ó pra vocês verem que não tem complicação e como eu vou fazer elas grandes então tá tudo certo é, tá exagerada grande ó, tá vendo aqui, ó pegou, fechou as duas pontas ó gira quem não vai saber dar uma torcida disso aqui, né olha só aí vamos colocando na forma ó, minha forma já tá untadinha e vou tirar essas coisas aqui é muito simples pra modelar elas aí você faz desse jeito ali você faz de outro formato faz como vocês acharem melhor gente, que vocês acharem mais bonitinha que você tiver tempo de ficar ali escolhendo um modelinho pra enrolar você pode fechar ela assim, claro que menor, né você pode deixar ela compridinha assim, sem enrolar mas já que a avó Marlin rola falando, falando, falando eu não tenho tempo eu vou enrolar elas aqui pra vocês, olha olha como é prático apertou na ponta aqui, ó essa ficou bem grande mas não é pra vender né, gente é pra gente daí quem quiser fazer pra vender porque é gostosa essa rosquinha muito gostosa que nem eu disse pode pôr mais queijo ó, o coco ralado ele dá meio que uma ele fica meio a oca, a massa mas daí tu vai ajeitando aqui e pronto, ó olha que simples gente, que é esse aí ó, torceu tá pronto mesmo que tu fosse torcer uma peça de roupa antigamente que a gente lavava na mão, né ia torcer a massa torcia a roupa agora torce a massa essa massa é prática e meu forno já tá bem quente, tá claro que a gente vai cuidar bem também né, pra não queimar porque não adianta fazer essa aqui querendo distorcer deixa eu arrumar ela aqui pronto ó aí eu vou encher a forma aqui e já vou pôr assar enquanto eu faço a outra ela já vai assando é isso gente eu vou fazer elas todas aqui e já volto com vocês eu vou fazer levar pro forno vocês já viram aqui como fica, ó então não adianta eu ficar aqui mostrando vai demorar demais, ó vocês já viram como fica eu vou acabar de encher e vou começar a assar estando pronta eu volto com vocês estando assadinha, tá bom? até já é isso gente voltei já tá assado nossas lindas rosquinhas pro nosso café da tarde e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado que lindas que ficaram sem contar o cheiro maravilhoso que tá nessa casa olha isso soltinha eu tive que trocar de forma vocês viram no início do vídeo que era outra mas daí não ia dar certo não ia caber todas daí eu coloquei nessa maior mas enfim olha isso olha como assou bem claro que tu tem que cuidar bem o forno, né? porque se não cuidar ela queima isso é fato, né? então eu vou colocar elas a todas aqui arrumadinha pra fazer aquela foto linda pra vocês que vocês merecem olha só a gente tava esquecendo elas ficaram 30 minutos no forno o dourador somente no final não se esqueça nunca início tá ligado o dourador esquentou aqueceu bem o forno coloca lá deixa só a parte baixa ligada a de cima desliga aí no finalzinho você vê que ela tá assadinha embaixo você liga o dourador em 5 minutinhos ela tá pronta resumindo ficou 30 minutos no forno cada forma dessa tá bom? controladinha não gente olha o tamanho dessas roscas essa aqui tá bem quente tirei agora pensa no tamanho olha o tamanho da minha mão olha como ela é grande pode pôr assim ela é bem grande gente e resendeiro 19 roscas dessa e elas são grandes mesmo tá olha só tô fazendo uma montanha russa aqui tudo pra vô mande sofrer pra comer essas delícias aqui ó vou arrumar mais aqui ó todas bem assadinhas embaixo olha como fica bonita e bem grossa elas cresceram bem ó vou quebrar uma aqui pra vocês verem ela tá quentinha ó ela na verdade cresceu tanto que quase que desmanchou o formato dela né mas o importante é que fica maravilhosa vou quebrar aqui pra vocês verem ó o cheiro que tá nessa cozinha nossa excelente gente do céu vocês não fazem ideia como isso é bonito e bom hum minha velha vai ter que comer eu nem o café nem é a hora do café ainda essa velha já tá comendo mal que ela engoliu o almoço é desse jeito gente olha o tamanho da pessoa mas eu vou fazer o que né tem que comer fazer e provar o 150 grama de açúcar é perfeito esse tanto de receita tá fica excelente desde que o coco ralado seja sem açúcar porque se tu colocar o coco ralado aquele doce ele vai ficar super doce daí vai ficar enjoativo assim ficou maravilhoso gente pode fazer que a vó assina embaixo com o dedão que a vó não sabe escrever é mentira tô brincando essa velha tá louca hoje espero que vocês gostem do vídeo que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho pra receber essas maravilhas aqui da vó Marli tá gente a vó tá fazendo coisa só pra engordar meu Deus do céu vou ter que entrar pra academia pra fazer um umas musculação meu Deus é só banha beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau gente faz aí comente pra nós e não esqueça daquele joinha pra nós tá compartilhe com todos que apareceram na frente de vocês por favor faz isso essa velha essa velha tá fazendo tanta coisinha pra vocês compartilhando as coisinhas que ela sabe fazer tá bom beijo tchau 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 tchau